Hoje a bomba explodiu e o chão tremeu Ela já descobriava que eu tinha outra pessoa Mas nunca tinha visto nada, eu ficava numa boa Mentira tem perna curta, a verdade vem no fim Tudo que é bom dura pouco, a casa caiu pra mim Hoje a bomba explodiu e o chão tremeu Ela me pegou com o outro balconeu Era só mais uma trança e foi aí que eu vacilei Passei a noite noutra cama e apanhando eu acordei Até ela cuspia fogo, eu não tinha o que falar O que é que eu faço agora pra ela me perdoar? O que é que eu faço agora pra ela me perdoar? Hoje a bomba explodiu e o chão tremeu Ela me pegou com o outro balconeu Hoje a bomba explodiu e o chão tremeu Ela me pegou com o outro balconeu Hoje a bomba explodiu e o chão tremeu Ela me pegou com o outro balconeu Hoje a bomba explodiu e o chão tremeu Ela me pegou com o outro balconeu Era só mais uma trança e foi aí que eu vacilei Passei a noite noutra cama e apanhando eu acordei Até ela cuspia fogo, eu não tinha o que falar O que é que eu faço agora pra ela me perdoar? O que é que eu faço agora pra ela me perdoar? Hoje a bomba explodiu e o chão tremeu Ela me pegou com o outro balconeu Hoje a bomba explodiu e o chão tremeu Ela me pegou com o outro balconeu Hoje a bomba explodiu e o chão tremeu Ela me pegou com o outro balconeu Hoje a bomba explodiu e o chão tremeu Ela me pegou com o outro balconeu Aprendidor!